E aí, como que cê tá? Quê? Hã? Quem é você? Cê tá achando o quê pra entrar no meu barraco assim? Cê tá loucão? Como assim? Quem sou eu? Eu sou a fada do dente, caralho. Tá tirando? Fada do dente? Cê tá tiração. Isso daí nem existe, já. Tá de sacanagem comigo? Como que não existe se eu tô na sua frente aqui agora, já? Oxi, me prova que cê é fada do dente, então. Caralho, cê tem uma asa? Se eu tivesse uma asa, nem precisava de uma motoca, tá ligado? O robôzão só ia ficar na garagem. É, pois é, faz parte do trabalho. Às vezes essa asa aqui até incomoda. Tá, mas você é fada do dente, o que cê tá fazendo aqui? Não deveria tá pegando os dentes das crianças, não? Ah, não, não. As crianças não tão igual antes. Essa quarentena aí tá acabando até comigo. As crianças nem tão indo mais pra rua pra comer doce. Tá foda. Tá, mas e aí? E aí que eu preciso de dente pra manter meu tambo, certo? E o que eu tenho a ver com isso aí, João? Cê tá comendo bosta? Meus dentes não caiu nenhum ainda. O que você tem a ver, não. Você tem dente. E eu quero seus dentes. Cê tá loucão achando que vai ficar com meus dentes? Se tu chegar perto, eu te taco a porradona. Calma aí, meu consagrado, que eu te pago. Me paga? Como assim me paga? Tipo, 500 cada dente? Cê tá achando que eu sou Bill Gates? 500 por dente? Nem o dente do Cauã Remo de custa isso tudo aí, fi? Não, cê tá de tiração com a minha cara, né? Que isso, fiote? Fica na sua aí que cê tá dentro da minha casa. Tô nem aí que tô na sua casa, te dê essa porrada assim mesmo. Tá, tá, tá. Mas fala aí. Quanto que cê me dá por dente? Dezão por dente. Dezão? Mas só dezão? É o que eu posso dar. Mas é... Dez dólar ou reais? Cê mora na quebrada, João. Não tá morando na Disney, não. Tá achando que eu sou o Mickey? É lógico que é em reais, né, fi? Poxa, mas dezão? Pode fazer dezoito, não? Aí dezoito por dente me ferra, né, mano? Aí eu vou ficar sem lucro. Aí nesse caso eu já vou ter que tá pagando pra trabalhar, né? Não tem como. Mas quantos dentes eu tenho ao todo? Cê sabe? Você tem trinta e dois. Trinta e dois vezes dez dá quanto? Trezentos e vinte reais. Tá, calma. Eu acho que até dá. Eu vou vender trinta e deixar só dois pra comer, sabe? Isso aí você não vai se arrepender. Pega o trezentão, já lança uns pano top pra dar um pião no baile. Com certeza. Agora sim vai dar de chamar a Morena pra tomar um sorvete. Você acha que ela vai querer? Sim, sim, vai querer. Caraca, então bora. Acelera aí. Bigode na régua, maior disposição... E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri